O presidente da Ucrânia tenta assegurar o quórum de lideranças mundiais na cúpula que vai discutir o fim da guerra com a Rússia. Hoje, o destino de Volodymyr Zelensky foi a Ásia. O líder ucraniano se reuniu com o presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Júnior, em uma visita surpresa. Volodymyr Zelensky confirmou o comparecimento do novo aliado na cúpula de paz na Suíça, que discutirá o cestar-fogo imediato com a Rússia, o evento que não contará com a presença dos russos. Kiev consegue um apoio na região depois de acusar a China de pressionar países para boicotarem a reunião. Hoje, Pequim negou as acusações. Mas a tensão segue aumentando no fronte. Depois do anúncio de que aliados do Ocidente liberaram o uso de armas para atingir alvos no território russo, o Kremlin deixou um aviso. As consequências deste erro podem ser fatais.